A pergunta é, a pessoa que morreu, ela volta? Eu quero saber o seguinte, morreu fulano de tal, será que ela pode voltar à noite, em casa, ir lá no quarto, lá na cozinha? Será que pode? Será que a pessoa que morreu, ela pode ir no centro, aparecer lá, conversar com a família? Será que pode? Será que é possível uma pessoa que morreu voltar à sua própria casa? O que você acha? Bom, se você assistiu o primeiro bloco, você já sabe a resposta. Mas se você não assistiu, eu vou lhe mostrar agora em Jó. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Jó. Esse é um livro muito importante, capítulo 7. Jó, 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 capítulo 7, versos 9 e 10. Pega uma caneta e marque esses versos, porque você vai precisar usá-los a fim de explicar para outra pessoa. Repito, Jó 7, versos 9 e 10. E aí, viu só? Você ouviu isso? Diz claramente que, assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura, aquele que morre, ele não volta. Ele não volta. Então você fala assim, pastor do céu, então não volta? Não, não volta. E agora, esses dias, eu vi meu pai que já morreu. Ou eu vi minha mãe que já morreu. Ou meu filho apareceu à noite para mim. E agora, bem, deixa eu te falar. Se você viu, se você acha que viu alguém que já morreu, eu quero te dizer que não é a pessoa que morreu. Ou seja, a pessoa que morreu não apareceu para você. Veja, eu estou te dizendo, baseado na Bíblia, que se o seu ente querido faleceu, e você acha que o viu à noite, que ele entrou no seu quarto, entrou na sua casa, já vou lhe avisar. Não é a pessoa que morreu que apareceu para você. Agora, você pode ter visto alguma coisa? Com certeza, você pode ter visto. Mas se você viu alguma coisa, alguém não era o teu parente. Não era a pessoa que morreu. Era uma contrafação do inimigo. O inimigo é especialista em disfarces. E como diz 2 Coríntios 11, versos 13, 14 e 15, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Entendeu? Então o inimigo, ele pode aparecer em forma de quem já morreu, para enganar as pessoas, ou para confirmar sua tese inicial. Por isso, ó, abra o olho, hein? E tome cuidado.